Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo. E depois que Fred chorou muito querendo desistir ali da casa... Foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau. ...que os meus agressores e eles estarem rindo como se nada estivesse acontecido. Como se não tivesse acontecido nada demais. Tina acolheu ali Fred, acalmou ele, pediu para ele respirar, enxugar as lágrimas. E aí ela disse, você não vai desistir. Eu sei que é muito difícil, mas somos merecedores. Assim como eles estão aqui, a gente também está. E vamos ser firme e forte. Tina ainda contou para Fred que ela sonhou que estava em um local cheio de cobra. E quando ela chamou Fred, ele falou que elas estavam todas mortas. E que isso representa esse sentimento que ele está sentindo hoje. E aí Fred disse, eu sei quem são essas cobras. É o Gustavo, a Kay e o Christian. E Tina disse que ele já tem a resposta. E que é para ele acalmar o coração dele. E aí gente, o que vocês acharam aí, né? Das coisas que Fred disse para Tina. Ela acalmou ele também, né? Fred ainda disse, as pessoas estão rindo. É a certeza da impunidade, da branquitude. E aí o que vocês acharam? Que ele desabastou com Tina, o sonho que Tina teve. Acham que concordam com as coisas que Fred disse ou não? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Até a próxima notícia. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL